Gostoso ver os nossos conhecidos, ver pessoas aqui da Bosch, trazendo a família, trazendo pai, mãe, marido, filho, e ver a carinha de cada um, de como todo mundo está feliz, de como todo mundo está se sentindo alegre e mostrar o trabalho e a paixão pela Bosch nesse dia. É bem legal trazer a esposa, filha, mãe, para visitar o lugar que a gente trabalha, envolver um pouquinho a família na paixão que a gente tem por Bosch. O que é a Bosch para mim? A Bosch é tudo. Eu amo trabalhar aqui, eu amo as ferramentas que a gente faz e trazer a minha família aqui hoje é um prazer. Bom, foi bem legal poder compartilhar com a família, mostrar para eles o local que a gente passa a maioria do nosso tempo no dia a dia e mostrar para eles o que a gente faz, o que a gente contribui todo dia para o crescimento da empresa. É muito legal porque aí eu consigo conhecer mais da empresa e aí eu já estou conseguindo aproveitar muito com meu pai, com a minha mãe e dá para brincar. Não tem nem tempo para ver tudo que está preparado aqui no Bosch Land, mas é uma maravilha e as crianças, o marido, todo mundo gostando de estar por aqui pela primeira vez. A Bachelet está sendo incrível, é um momento muito especial que a gente tem com a nossa família, com os nossos colaboradores, poder explicar um pouco melhor como é a SO, o que a Service Solutions tem de serviços, está sendo muito legal. E a Bosch, para mim, representa uma grande oportunidade de construir o que a gente tem até hoje e sustentar essa família maravilhosa. Cara, a Bosch na verdade é parte da minha vida agora, eu já estou há muito tempo na empresa, conheço muita gente aqui, é muito legal rever essas pessoas com as famílias delas, assim, uma coisa muito legal mesmo. É muito legal descobrir como funciona, como as pessoas trabalham aqui, porque é um mundo do qual eu não faço parte, então é muito bom para a gente conhecer e até para se interessar talvez para o futuro. E está sendo sensacional ver a alegria dos colaboradores com as suas famílias aqui no nosso evento. Foi uma experiência muito bacana, espero que todos tenham gostado. Tchau.